ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Ameaça de bomba no entorno da Arena da Amazônia deixa moradores assustados. Acidente entre três caminhões provoca derramamento de óleo na BR-174 e rodovia interditada. O investário morre depois do carro dele cair em Igarapé, no São Raimundo, Zona Oeste de Manaus. No Joãozinho, médicos brigam durante cirurgia de alto risco e vão parar na delegacia. O último dia das convenções partidárias movimenta cenário político para as eleições municipais. E ainda a expectativa da capital para receber os grandes nomes do futebol feminino, como a brasileira Marta e a americana Carrie Lloyd. O Jornal em Tempo desta sexta-feira já está no ar. Olá para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. No fim da manhã de hoje, mais uma suspeita de bomba foi registrada aqui na capital. Dessa vez no entorno da Arena da Amazônia e os moradores da área ficaram assustados. A mala foi deixada nesta esquina na rua 13, Alvorada 1. O local precisou ser isolado. Moradores e comerciantes tiveram de fechar as portas. Está acontecendo isso aí, isso uns três meses atrás, entendeu? Isso é perigo. Pode não ter nada, pode ter. Essa já é a terceira ameaça de bomba só esta semana. E apesar de mais uma vez a hipótese de explosivo ser descartada, o procedimento de perícia do Grupo Marte precisa ser realizado no local. A ação para detonar o objeto durou quase três horas. A gente recebeu uma ligação através da nossa linha direta do centro integrado aqui. E aí eu vim aqui constatar. Aí constatando, eu informei a quem de direito e ele acionou o grupamento Marte. Só foi isso. Havia três denúncias já que tinha uma bomba no local. O dono da mala esteve no local. Ontem à tarde, por volta das três horas mais ou menos, eu comecei a fazer faxina em casa, entendeu? Aí aquela mala que está ali, ela estava quebrada e com algumas roupas velhas dentro. Então a gente pensou, eu e meu irmão pensamos em colocar ela no lixo, entendeu? Aí alguém colocou a mala para o outro lado da rua. Então é aí que surgiu essa reviravolta toda. O trânsito precisou ser desviado. Desde o mês passado, já foram 11 ameaças de bombas aqui na capital. Hoje é o último dia para as convenções partidárias. Agora à tarde, Issa Abraão, do PDT, confirmou a pré-candidatura dele a prefeito. Na convenção, o candidato à prefeitura pelo Partido Democrático Trabalhista, Issa Abraão, anunciou quem é o vice de sua chapa, Adjuto Afonso, vice-presidente do partido no Amazonas. A União é de oposição ao governo de José Melo do Prois. Issa afirmou que quer trazer alternativas aos problemas da atual gestão da capital. Existem dois candidatos da máquina. A máquina da prefeitura do Arthur e a máquina do Melo apoiando o outro candidato. E nós somos a verdadeira oposição. A oposição com ideias, com propostas. Aqui não tem máquina. O PDT vai se aliar somente ao PSDC. Bem, além dessa convenção do PDT, outras foram realizadas na tarde de hoje. Uma delas, a mais esperada, é do PSD, do senador Omar Aziz. Bem, a gente vai agora ao vivo à sede do partido no Vieira Alves, aqui perto falar com a repórter Marquilze Pereira. Boa noite, Marquilze. Omar, deu ou não apoio a algum candidato? Olá, Marcela, boa noite. Pois é, a convenção é aqui na sede do partido mesmo, aqui no Vieira Alves, os co-religionários dos partidos participam. Havia uma expectativa muito grande porque o senador Omar Aziz iria anunciar o apoio dele nas eleições municipais deste ano e assim ele o fez. Ele declarou o apoio à candidatura de Marcelo Ramos, ao lado também do deputado federal, Paulo Dernay Avenino, que é do DEM, e diante de vários co-religionários. Agora, nesse momento, quem fala é o candidato a prefeito, Marcelo Ramos. Houve uma mudança, Marcela. O jornalista Wilson Lima abriu mão da candidatura dele, a vice, e agora quem é o vice de Marcelo Ramos é o atual presidente da Assembleia Legislativa, deputado Josué Neto. A convenção está quase no fim. Eu vou pedir para o repórter cinematográfico Daniel tentar mostrar. É tudo muito apertado aqui porque são muitas pessoas que vieram participar aqui da convenção, mas ela já está no fim. O candidato Marcelo Ramos fala nesse momento sobre o plano de governo dele, o que ele pretende fazer. E o senador Omar Aziz também comentou a polêmica em torno da decisão dele quanto apoiar o candidato à reeleição, Arthur Virgílio Neto. Ele disse que ele não considera isso uma traição e que é a decisão dele e assim todos terão de aceitar. Eu volto com você no estúdio. Obrigada. Essa foi a Marquilze Pereira, ao vivo aqui do Vieira Alves, na zona centro-sul da capital. A polícia prendeu um homem envolvido em assaltos na zona oeste de Manaus. Marcos Rolim, conhecido como X-Tudo, foi preso hoje enquanto prestava depoimento no 19º DIP. Ele é suspeito de manter um homem trancado no porta-malas de um carro durante um assalto na última quarta-feira. Ele tomou de assalto a vítima, assaltaram a vítima, com muita violência, trancaram a vítima no porta-malas do veículo, continuaram rodando mais ou menos pela zona oeste da cidade, nossa capital, e praticando novos crimes. Até o momento em que o X-Tudo parou o carro para abastecer, efetou o abastecimento do veículo, e a vítima conseguiu abrir o porta-malas de vez e fugir. X-Tudo é conhecido da polícia por praticar assaltos e furtos na área da zona oeste da cidade. Ele vai responder por furto e foi encaminhado à cadeia pública de Manaus. E na tarde de hoje, a polícia apresentou um casal suspeito de aplicar golpes com cartões de crédito em lojas no centro da capital. Os detalhes com o repórter Walter Frota. Isso mesmo, Nilfran Gomes e Maria Francisca são casados e estavam na casa deles no Parque 10. Eles foram conduzidos à delegacia através de um mandado de prisão temporária. Segundo a polícia, o casal faz parte de um grupo que aplicava golpes com cartões de crédito clonados. Pessoas estavam procurando essas lojas, se dizendo, representando uma determinada pessoa que se intitulava Vitória, com uso de uma identidade falsa, e que seria uma empresária sediada em Parintins. Eles se aproximavam das lojas, faziam o primeiro contato e diziam que iam fazer a compra online. O que acontece? Posteriormente, entrava em contrato através do WhatsApp e passava um número de cartão e identidade falsa. O que acontece? O lojista, vendo a provar naquele primeiro momento a compra, entregava o produto e tinha o prejuízo. E ainda, segundo o delegado, outras duas pessoas, identificadas como Rose e Noronha, estão sendo investigados. Os prejuízos nas lojas somam mais de 12 mil reais. Eu volto com você ao estúdio. Um universitário morreu depois do carro dele cair em Uigarapé, na Zona Oeste. As informações com o repórter Danilo Alves. Pois é, Marcela, a situação aqui pela manhã chamou a atenção dos moradores que moram próximos aqui ao local do acidente. O que aconteceu foi o seguinte. Por volta de meia-noite e vinte, um carro modelo Logan, de cor prata, trafegava aqui na Avenida Caco Caminha, quando caiu no barranco, próximo a essa ponte, que faz ligação entre os bairros São Raimundo e São Jorge. O carro ficou submerso no Igarapé e a vítima, identificada como Walter Christian da Silva Moreira, de 24 anos, ficou preso dentro do veículo. Não conseguiu sair e acabou morrendo. O corpo de bombeiros foi acionado para resgatar o corpo do jovem e teve dificuldade por conta de que o acidente foi à noite e teve pouca visibilidade. Logo depois, o jovem foi resgatado e levado ao IML para o reconhecimento da família. Danilo Alves para o Jornal em Tempo. Um acidente envolvendo três caminhões deixou uma pessoa ferida na manhã de hoje, no quilômetro 75 da BR-174, no sentido Manaus-Presidente Figueiredo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, um dos caminhões tentou desviar de galhos de árvores na pista. A vítima foi encaminhada ao hospital de Presidente Figueiredo, mas passa bem. No local, houve derramamento de óleo e, por isso, a pista está interditada até agora e sem previsão de ser liberada. Em instantes, último dia de convenções partidárias. Daqui a pouco a gente volta a falar desse assunto. E ainda, médicos brigam durante cirurgia de alto risco no Joãozinho e vão parar na delegacia. Os detalhes já já. E ainda, médicos gigantes, outros caminhões tentou desviar de galhos de árvores na pista.